O mototaxista Marcelo Pereira foi preso na tarde da última terça, 28 de fevereiro, suspeito de tráfico de entorpecente. O suspeito foi detido após denúncias anônimas no bairro Mundo Novo, zona norte da capital, onde atuava vendendo entorpecentes através de um disco de drogas. Nós chegamos até o Marcelo através de denúncias que a população está fazendo, e isso é muito importante, a colaboração da população. Nós deslocamos uma equipe, eles na primeira revista encontraram logo dentro de um fogão a primeira quantidade de drogas. E entrando para um segundo cômodo encontraram em cima de um armário a arma calibre 38 com munição. E indo para um terceiro cômodo encontraram uma mala preta e lá estava a maior parte da droga. Com o suspeito foram encontrados vários materiais, entre eles pasta base, oxi, cocaína, um revólver calibre 38 e uma moto utilizada para entrega das drogas. Marcelo Pereira foi encaminhado à cadeia pública do estado.